Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E conforme o prometido, partidinha à altura do nosso querido tanquezinho de canhão duplo 703 versão 2 Que veio junto aí as caixinhas de Natal Titio recebeu aí 200 caixinhas da Wargame Tive a sorte de pegar o tanque E vamos aqui nessa partidinha A primeira partida que eu coloquei no canal, o Titio estava como top tier Dessa vez eu estou com mid tier, ou seja, tem alguns tier 9 e também tem alguns tier 7 Mapinha Ellenberg, não tem artilharia Titio, apesar de não ser o top tier, estou mais tranquilo Aqui é um mapa que tem bastante cover para a gente Jogando nesse mapinha aqui de pesado, desse lado principalmente Eu acho que esse é o único caminho que você deve fazer jogando de pesado Você vai ver que tem ali o E-75 TS, foi puxar o castelo E Titio fica aqui só esperando algum desavisado Que é geralmente o que acontece E olha só, M103 Pessoal, esse vídeo foi uma partida bem bacana Eu fiz bastante damage, mas vou cometer alguns erros O primeiro erro que Titio cometeu nessa partida foi exatamente esse aí Eu não esperei o reload do meu segundo canhão terminar E o que acontece quando você faz isso? Você atira antes do reload terminar Assim como no auto reloader o italiano, o que ele faz? Ele cancela aí o teu reload e começa tudo do zero Agora sim, esperei o reload chegar e tem aí mais um novo reload Só que Titio terminou que não deu Ali está concentrado todos os pesados desse time Lembrando que a T30 ainda não apareceu O Titio falou, porra, eu vou atravessar ali pro outro lado E correr esse risco Mas, olha só quem é que estava me esperando Só deu tempo de botar a cara e tirar Titio se salvou de tomar uma lapada da T30 E aqui, conforme vocês podem perceber Esse mapa, cara, eu não gosto da alteração que foi feita nesse mapa Eu preferi a Lemberg 10 vezes como era antes Agora só fica esses campers em cada ponta de mapa Tem as TDs Então ninguém quer avançar por ali E Titio vem aqui pelo meio, está jogando pesado Vou esperar essa T30 botar a cara Quem bota uma cara uma vez, bota segundo o Brad Até fala, um bom filho, a casa sempre torna E olha só o filhão chegando aí T30 botou a carinha dela ali Tomou já um Matrek E agora ficou no PermaTrek Só lamento pra ela Porque ela vai sofrer bastante Quem está ali em cima no morro Consegue atirar nela E ainda tem esses outros carinhas que ficam por ali O Horror falou Porra, T30 foi ali, eu vou também E toma o teu também E, cara Essa posição é uma posição muito, muito forte Principalmente pra tanque que tem torre Se você tiver blindagem na torre É uma excelente posição Só que os tanques tem ali o E-75 TS Tem o Tiger ali em F4 Ou seja, os tanques ali não querem avançar Porque quando você faz isso aqui Que Titio faz O que pode acontecer? Você pode tomar tiro do castelo Tem visão ampla daqui E olha só esse VK100, pessoal Esse VK100 está na Disney Tomou um tirambaço duplo Eu esqueci até de comentar esse tiro Antes de acontecer E esse cara demorou aí uns 10 segundos pra ver que eu ainda estava aí Pessoal, tá no Tunnel Vision? Fica ligado em minimapa Porque não é vantagem não Eu estava aqui quase que em cima do cara Quase que batendo nele e ele sem me ver E agora, horror atirando sua queridíssima HE Me deu 215 Eu dei 383 Dei maior valor essa troca Troca de novo Fácil, fácil O Tiger viu horror atirando HE falou Eu vou atirar também E toma agora 439 na F4 Você deve estar arrependido Até agora E nisso aí, pessoal O que que acontece Meu time Eu estou aqui Ponta da lança Estou com o cover do time Não tenho nada que possa me preocupar Então estou tranquilão E ainda estou exportando para o meu time Estou ganhando assistência Estou causando damage E estou impedindo do time inimigo afançar Falei que ninguém me preocupava Mas olha só Onde é que essa T30 apareceu E... Titio Vai fazer o que? Vou dar um snapshotzinho nele Porque esse tank Você consegue fazer isso E é isso que me agrada nesse tank Esse tank apesar de ter uma gun handling Tem uma dispersão Que eu acredito que É uma dispersão fake Porque não é possível Que esse tank tenha a mesma dispersão De um defender Pelo menos no tank GG Tem duas versões Eu não sei qual é a que está no jogo Mas eu duvido Que seja 040 e... Nem sei 042 Ou 036 de dispersão Agora eu não me lembro 036 se eu não me engano E cara Não tem como esse tank ter a mesma dispersão De um defender O defender é completamente vesgo Eu sei que tem muita gente Que venera o defender Ele acha que é o tank mais OP que tem Mas pra mim Esse tank é muito mais forte Do que o defender Titio aí Atirando em tank morto Isso é coisa de velho Não aprenda isso com o titio Que velho Você sabe como é Por isso que titio jogando outros jogos Não dá Jogo muito rápido Pra minha cabeça Pode dar problema E o horror Ficou aí fazendo esse Se escondendo Na verdade Agora eu não vou atirar nele Que ele angulou um pouquinho Mas assim que ele ficar de frente Puf Chapinha reta Titio 270 de penetração Mais que o suficiente E sobrou o tigerzinho Titio esperou 5 segundos E puf Mais um Nisso aí Já são 4 986 de damage Eu tô com pouco HP Mas tô Tô na luta T34-2 Olha só Olha a dispersão do tank A dispersão A mira tá aberta Mas ele não erra tiro Então RNG tá favorecendo Regime tá favorecendo O que que é isso? Quero nem saber Eu sei que eu tô achando bom Tô gostando muito De jogar com esse tank E sei que muita gente Tá doida pra pegar ele Mas pessoal Se vocês forem gastar dinheiro Com caixa Não é certeza De você pegar isso aí não Eu já vi gente Que gastou 25 caixas E pegou na primeira caixa Assim como já vi gente Que gastou 135 caixas E não pegou Nenhum Tank tier 8 premium Gold compensa? Compensa Mas Não vá comprar as caixinhas Achando que é garantia De você pegar tank Não é E agora LTG Severo Passando por ali Desavisado 772 Na fuça Cara Esse tank É uma delícia De jogar Se não fosse por esses 5 graus De depressão Ele seria Muito mais do meu gosto Mas é um tank Bem urbano Mas cara É um tank Violentíssimo Violentíssimo Tem tudo que um russo Tem E eu estou gostando Muito da gun handling dele Até mesmo Porque a dispersão dele Em movimento Se eu não me engano É de 0.12 Uma dispersão mínima Para um tank Principalmente Para um pesado Então você pode se mover Enquanto você vai atirar Você vai conseguir Acertar tiro Porque tua mira Não vai abrir tanto E agora Aconteceu o que? Essa S1 Tá aqui S1 Não tem blindagem De nada Estou com a PCR Ou seja Overmatch Nessa S1 De frente De lado De todo jeito Que eu pegar Essa S1 Vai ser Overmatch E agora Vai acontecer Uma coisa Que eu não entendi S1 Atirou E olha só Esse tiro Tiro bem mirado Bem posicionado E Eu só queria saber Onde é que Foi bater Esse tiro Eu acho que um tiro Saiu dela E o outro pegou nela E deu só crítica O T-Til Terminou aí Dando bobeira Mas Ainda assim 6.200 6.477 De damage Vou chegando No meu reloadzinho E papar Esses 270 Dela Pra gente poder Conseguir Completar 6.487 De damage Partidinha Resultado Eu vou deixar Nos comentários Esse foi Minha primeira Marca Nesse canhão E Espero que vocês tenham Curtido Se curtido Não esqueça De deixar seu like No final Um grande abraço Pra vocês E Até mais Pessoal